Se você quer começar a investir mais com calma, sem correr grandes riscos, uma ótima opção são os títulos públicos. Eu vou explicar o que eles são, como funcionam e qual é o retorno no seu bolso. Os títulos públicos são títulos de crédito emitidos pelo governo federal. Soa como algo burocrático, né? Mas calma que você vai entender rapidinho. Eles surgiram para captar dinheiro e financiar as dívidas públicas ou atividades relacionadas à educação e saúde, por exemplo. O que acontece na prática é o seguinte. Ao investir, você empresta dinheiro para o governo e ele te paga com juros lá na frente. Os juros costumam ser superiores aos da poupança. É por isso que os títulos públicos são voltados principalmente para perfis mais conservadores, que preferem ativos de menor risco e com retornos sempre positivos na conta. Então, pode ser uma opção para quem quer dar esse primeiro passo e entrar para o mercado. Antes de explicar como eles funcionam, tem uma dica que eu quero te contar. Mesmo tendo opções em que você pode resgatar o dinheiro a qualquer momento, ou seja, com liquidez diária, quanto mais tempo você esperar, maior será o seu rendimento. Isso porque existem datas de vencimento estipuladas que você tem acesso logo na hora da compra do título. E em alguns casos, você sabe exatamente quanto vai receber no final do vencimento. É o caso do Tesouro Prefixado, que tem uma taxa de juros fixa, que você conhece no momento em que faz a aplicação. Existem ainda outras opções. O Tesouro Direto, trata-se de um investimento com liquidez diária. O Tesouro Prefixado, com juros semestrais, que tem a rentabilidade pré-estabelecida, mas paga juros a cada semestre. O Tesouro Selic, cuja rentabilidade acompanha as movimentações da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. O Tesouro IPCA+, que varia de acordo com o índice oficial que mede a inflação no país. Ou seja, você recebe pela taxa de juros definida no momento da compra e pela variação do IPCA no período. E tem também o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que além da rentabilidade variada pela taxa da inflação, envolve uma taxa de juros a cada seis meses. Escolher qual título público aplicar não é uma tarefa difícil. É só entender os seus objetivos e ter um suporte de confiança para te ajudar no que você precisar. Aqui no BTG Pactual, você tem assessoria personalizada para o seu perfil de investidor. Conte com a gente. Até a próxima!